Bom, muda bastante, né? Eu acho que é claro, evidentemente, a gente tem que respeitar a decisão do treinador, até porque ele está vivendo com os atletas, e eu sei bem o que é isso, e às vezes a gente aqui de fora tem uma outra visão. Na minha visão aqui de fora, sem ser desleal com o Tite, eu acredito que pela vitória que aconteceu no primeiro jogo, talvez por conhecer bastante também o Rodrigo, que eu conheço ele desde a base do Santos, eu acho que o Rodrigo seria uma... que não existiria uma mudança do perfil que foi o time do primeiro jogo. Mas, mais uma vez, eu falo, eu acho que a gente tem que respeitar sempre as decisões do treinador, e cada um tem a sua, mas na minha, especificamente, eu acho que o Rodrigo nós manteríamos primeiro. O Paquetá está na mesma posição do primeiro jogo, e em termos de criatividade, o Rodrigo talvez, depois do Neymar, é o cara mais lúcido ali da seleção para estar trabalhando nesse sentido. O Fred foi meu atleta na seleção única, e ele é um atleta de negociação de jogo, é um atleta que costura o jogo, ele prende bem a bola, ele tem um time bacana do jogo, mas fica um pouco mais defensivo, não é um jogador agressivo, não é um jogador que quebra essas linhas, não é um jogador de um passe final, ele é um jogador, meio que uma formiguinha de uma negociação de jogo, e talvez para um segundo tempo, entrar e manter essa posse de bola, ele é um cara que vai ajudar bastante. Mas, no meu entender, sem estar lá dentro, mais uma vez, falando que eu acho que a gente tem que respeitar a decisão de quem está no dia a dia lá.